Do you like trashes? If you want me, enjoy me! Cadê o guarda florestal de Aaron? Eu não sei. Bom, aqui diz que a nossa primeira tarefa é organizar os dispositivos. Mas de novo? Bom, acho que a gente usa eles bastante. Bom dia! O guarda florestal Aaron nos enviou mais ajuda. Essa é a guarda florestal Zoe. Nós estamos treinando a manhã toda. Oi, guarda florestal Zoe. Bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu mal posso esperar pra começar. Eu tô pronta pra proteger esses dinossauros. Ah, foi mal. Parece que a minha barriga não tá pronta. Ei, isso não foi a sua barriga. Foi o tiranossauro. Ai, é claro que ele escapou no meu primeiro dia. Ele tá querendo me demitir. O que o tiranossauro tá fazendo fora do cercado? Deixa eu ver. Ah, essa não. O laser da cerca está falhando de novo. De novo? Isso aí acontece muito? Sim. Ótimo, então vamos. Bom, então vamos seguir a guarda florestal Zoe. Esperem aí. Vamos nessa. Pra onde aquele tiranossauro foi? Eu achei que tiranossauros fossem lentos. Acho que nós que devemos ser bem lentos. Ou é uma dinoconspiração? Eu já sei. Eu vou usar os meus dinotênis. Caramba, eu esqueci de carregar. Acho que eu vou ter que correr igual uma pessoa normal. Eu tenho uma ideia. Por que vocês duas não continuam procurando Bisteca e nós voltamos pro acampamento e procuramos algum dispositivo que ajude? Além disso, eu vou contatar os guardas florestais Aaron e LB e ver se eles têm alguma ideia. Entendido, guarda florestal. Pronta pra ação. Guardas florestais, rápido, se apressem. Rápido, vamos! Ai, espera! Galhos quebrados! Ah, é. O tiranossauro com certeza passou por aqui. Sinto o cheiro dele. Isso não foi sua barriga, ou foi? Não. Fomos enganadas, iludidas, ludibriadas, confundidas. Vamos por ali. Eu nunca imaginei que correria na direção de um tiranossauro, mas estou adorando. Você não vai se safar dessa Bisteca. Muito bem. Eu vou mandar uma mensagem pro Aaron e pro LB. Você procura a dinotransportadora. Ela vai ajudar muito a levar aquele tiranossauro de volta pro cercado. Deixa comigo. E mensagem enviada. Então... Que tal fazer uma pegadinha com a guarda florestal zoe igual vocês fizeram comigo no meu primeiro dia? Não, eu comprei um bolo pra ela. Poxa vida, só isso? O que? A ideia foi sua, não lembra? Vocês podiam ter me dado um bolo. É, eu me lembro. Foco, guarda florestal Darren. Temos que encontrar a dinotransportadora. Tá bom. Tá bom. Que tal não. Coitado do bigudo. A gente tem que chegar mais perto. Eu tenho uma coisa do meu treinamento que pode ajudar. A nossa rede de carrufagens. Vai ajudar a nos esconder. Esse tiranossauro vai se arrepender. Vem. Me deixa... Não, é por aqui. Cuidado, vem comigo. Quando eu contar até três. Um, dois, três. É, eu acertei bem. Ah, mandou bem. Espera. Ele tá indo na direção errada. Poxa vida, a área do tiranossauro é pra lá. Caramba, sauro, ele escapou de novo. Ele é bom. Vamos, a gente tem que guiar ele. Aqui. Isso. Agora... Esconde, tá bom? Espera um pouco. Cuidado, por que a gente tá usando isso? Qual é? Vamos, vamos lá. Caramba, cadê a dinotransportadora? Eu achei que tivéssemos organizado isso. A gente começou, mas... Recebemos uma mensagem do Aaron e do LB. Oi, guardas florestais. Também já perdemos alguns dinossauros. Aqui está o que fizemos pra ter melhor controle deles. Ah, enviaram um vídeo. Eu vou terminar de colocar as dinocâmeras. Ah, prontinho. Nossa, guarda florestal Aaron. Pra que essas cabem? Ah, oi, guarda florestal LB. Eu tava colocando a última dinocâmera no acampamento. Agora nós vamos monitorar todos os dinossauros. Dinocâmeras e rastreadores. Eu sei que temos dardos grudentos e rastreadores aqui em algum lugar. Esses? Valeu. Dardos super grudentos e rastreadores. Dinocâmera... E dino rastreador. Guarda florestal Zoe. Tá na escuta? Conseguiram levar o tiranossauro pro cercado? Ah, não exatamente. Encontra com a gente no cercado do Camptossauro. Do Camptossauro? Caramba. Tenho que me apresar. Encontre a dinotransportadora e nos encontre lá. Entendido. Eu tô a caminho. É. O que aconteceu? Cadê o tiran... Dado tranquilizante? Pois é. Ele não foi páreo pra nós. Mas tentou nos enganar de propósito, indo na direção errada. Ah, bom... Já que ele tá dormindo, podemos colocar esses rastreadores nele. Será que isso funciona? Funciona. Os guardas florestais... Gente! A hora da soneca acabou. Tudo bem. Tudo bem. Calminha. 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 Isso! Acertei bem cheio! Vocês viram isso? Eu tô arrasando-os! Oi, Mau! Eu odeio levar injeção nesse lugar também. Corram! Vai! Só proteja! Mamãe! Mamãe! Essa não! Esse tiranossauro parece muito bravo! Isso! Tá tudo bem, guardas florestais! Ele já foi, guardas florestais! Guardas florestais estão na escuta! O tiranossauro tá de volta no cercado dele! Eu repito! O tiranossauro tá de volta no cercado dele! Eu usei a dinotransportadora nele! Ah! 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 Ufa! Acho que podemos instalar as dinocâmeras! Muito bem! Parece que essa última dinocâmera tá presa! E agora tá resolvido! Ah! Tá funcionando? Funcionou! Eu tô vendo a bolinha do dinossauro no radar! Agora esses dinossauros não escapam! Espera! O quê? Não é aqui que a gente tá também? É! Eu... Espera um pouco! Qual área você disse que era essa? Gigant! Gigant! Gigantossauro! De volta pro acampamento! Rápido! Isso foi divertido! Pelo menos sabemos que tudo funciona! É! Já temos tudo montado! Eu acho que você merece uma pausinha! A gente queria te dar as boas-vindas! E o guarda-florestal Darren gosta muito de uma pegadinha! Pegaram uma pegadinha nela? Não! Estamos pegando em você! Bom! Acho que... Acho que eu merecia isso! Missão número 66! Esteja sempre preparado pra dinossauros e pegadinhas! Principalmente se você sugeriu elas! Isso tá delicioso! Não se preocupa Zoe! Nós temos mais um pra você! Ah! Parece que tá uma delícia! Valeu pessoal! Que ótimo primeiro dia! Bem-vinda à fazenda T-Rex! Bem-vinda à fazenda T-Rex! Esse é seu e eu vou comer esse aqui! Hum! T-Rex! Ops, escorregando e caindo e girando sem parar Ops, eu perdi os meus fósseis, não sei onde foram parar Ops, deixei tudo cair e perdi minha concentração Ops, estou tentando manter, manter meus pés firmes no chão Derramando tudo por todo lugar, olha a bagunça que eu fiz Preciso me acalmar, me concentrar e aprender a confiar mais em mim Ops, escorregando e caindo e girando sem parar Ops, eu perdi os meus fósseis, não sei onde foram parar Ops, deixei tudo cair e perdi minha concentração Ops, estou tentando manter, manter meus pés firmes no chão Escorregando e caindo e girando sem parar Ops, eu perdi os meus fósseis, não sei onde foram parar Ops, deixei tudo cair e perdi minha concentração Ops, estou tentando manter, manter meus pés firmes no chão Valeu pelo almoço, guarda Zoe É claro, eu achei que seria divertido fazer um piquenique das guardas Com o molho da fazenda T-Rex e tudo Foi um piquenique de guardas perfeitos A nossa contagem de dinossauros de hoje não foi tão perfeita assim Esquecemos dos dimetrodontes Eles são difíceis de contar, eles se escondem e aparecem do nada Então vamos fazer isso juntas Ei, essa pistola está quebrada E essa também Que estranho, o que será que aconteceu? Acho que eu falei cedo demais Ah, que tal você ficar aqui e trabalhar nelas, Naomi E a gente vai fazer a contagem Ihá, eu amo contar vacas Ah, os dimetrodontes não são iguais às vacas É, mas não são maiores que as nossas vacas na fazenda Mas são muito mais inteligentes Nós temos que ficar juntas Porque eles se escondem de você e aparecem do nada Vamos levar os petiscos, por precaução Aqui Minha nossa Tá legal, já foram três dimetrodontes Mas temos que achar os outros três Vamos ficar juntas e bem longe deles Ah, olha, tem mais de um ali Ah, ótimo Ah, mas ele está na área dos herbívoros Tudo bem As cercas estão ligadas Então se ele tentar passar Vai levar um choquinho de leve só para se assustar Ou eu posso mover ele Igual eu faço com minhas vacas Saca só Não, 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 não Mede, espera Achamos quatro dimetrodontes Agora faltam mais dois Ai, melhor eu ajudar ela Ah, eu achei os outros dois Olá Por aqui, amigão Sempre funciona com as vacas Ha, viu? Mamão com açúcar Ele está andando Como você deu a volta tão rápido Você é mesmo sorrateiro Por que não está andando? Que tal isso? Sempre funciona com as nossas vacas Não Você quer uns petiscos de carne? Prontinho Não Ah Você não é fácil de agradar, né? Ah Como eu faço para arrumar essa coisa? Não está funcionando Funcionou Ei Como ele voltou para mim? Ai, não Será que ela está no modo bumerangue? Ela está no modo bumerangue E o meu braço já está ficando dormente Pelo menos não é um dardo super tranquilizante É melhor eu arrumar isso rapidinho Carnívoros bonzinhos Quem está com fome? Eu tenho um petisco delicioso para vocês Toma Vai lá Façam um piquenic saura Isso não funcionou Tá legal Então não estão com fome Tudo bem Dimetrodontes bonzinhos Não querem que eu vá embora? Está muito divertido Continua quebrada O guarda florestal Aaron deve saber o que fazer Ei, guarda florestal Aaron falando aqui Oi, guarda florestal Aaron Estamos com problemas nos dardos tranquilizantes Eles quebraram E estão em modo bumerangue Nada que eu faço funciona Bom, isso não é nada bom Ah, eu vou mandar uma coisa para você que pode ajudar Tá bom, maravilha Obrigada, guarda florestal Aaron Uma chave de fenda? É só isso? Ufa Ele já foi Guarda florestal Mad Cadê você? Eu preciso da sua ajuda Eu estou cercada por dois dimetrodontes Que não estão muito felizes Os petiscos não ajudaram Tá na escuta Sim, tô na escuta Tô a caminho Poxa vida Você é bom mesmo em esconde-esconde Mas que tal esse jogo? Quer brincar de tourada? Igual os toros fazem Eu sou boa nesse jogo Cadê seu espírito esportivo? Ei, calma aí Calma, calma Não precisa chegar perto Eu posso conversar daqui Ai, o piquenique acabou Isso Acho que isso funcionou Isso Um já foi Agora só falta mais um O dimetrodonte tá vindo Onde? Você não trouxe a dinotransportadora? Trouxe Não Eles não estão aqui Eu acho que foram embora Eu acho que estão sim Apareçam agora Essas pessoas de barriga amarela Encarem a gente como dinossauros Não, Maddie Não é pra eles nos encararem A gente tá sem nossos dispositivos Esqueceu? Ah Vamos Ai Não, não, não Por aqui, não Por aqui, por aqui Por aqui Ai Ai Não Não, não Por aqui Corre Oh, tá legal Isso tá ficando sinistro Muito sinistro Tudo bem Tudo bem Vamos sair daqui Antes que eles apareçam Eles apareceram de novo Essa não Estamos encurraladas nesse canto Não tem como escapar Alguma sugestão de como não virar comida de dinossauro? Querem desaparecer de novo? Imaginei que não Por favor, vão embora Vão embora Por favor, vão embora Ei Deixe as minhas amigas em paz Vai já pro seu quarto Ou vai dormir mais cedo? Brincadeira Isso foi incrível, Naomi Obrigada por nos ajudar É claro Finalmente consegui fazer funcionar É Ok Vamos sair daqui Antes que eles voltem Será que os dados tranquilizantes Funcionam em vacas? Ah A gente tenta depois Vamos embora Essa foi uma contagem radical Me desculpa, guarda florestal Zoe Você tinha razão Os dinossauros não são nada Igual às vacas Eu devia ter ouvido você Ah, tudo bem Estamos todos aprendendo E agora você sabe Dinossauros são muito diferentes Dos outros animais É, mas eu não tô acostumada A ser ruim com os animais Ei, você não é ruim Só é nova nisso Ou já nasceu sabendo cuidar das suas vacas? Aposto que teve que aprender a cuidar delas também, Maddy É verdade Eu aprendi Agora eu sou boa nisso Viu? É normal demorar um tempinho pra pegar o jeito das coisas É, eu cometi vários erros quando comecei Todos nós cometemos E continuamos cometendo Faz parte de ser um guarda florestal Damos várias mancadas Mas sabe como resolvemos? Trabalhamos em equipe E com nossos dispositivos Hora de anotar o que aprendemos Você faz as honras Tá bom Diário da missão 624 Não usar truques de outros animais Eles têm comportamentos muito diferentes Ah, principalmente de metrodontes É, eles são sorrateiros Ficam aparecendo em todo lugar Assim Como é? É assim Uau, você é muito boa em imitar animais Espera Ainda temos que dar o almoço dos outros dinossauros Eu fico com os herbívoros É claro que sim É Esperem aí O sol começa a brilhar Que dia espetacular É hora de explorar Atentos temos que estar Se um barulho escutar Ou um rugido feroz Corra, corra, corra Sem parar Um feroz velocirador está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz velocirador está vindo atrás Corra Corra Eu não vou descansar Alerta, preciso estar Não quero ser devorado Tenho que me esconder E um abrigo encontrar Fique atento ao meu lado Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Corra! Tiranossauro aqui Velocirators ali Preciso me esconder Alerta Alerta, devo estar sempre pronto pra fugir Oh, o que vamos fazer? Corra, corra, corra Sem parar Um feroz velocirador está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Correndo, corra, corra, corra Correndo bem e rápido Vamos sem parar Correndo bem e rápido Vamos escapar Correndo bem e rápido Vamos sem parar Correndo bem e rápido Vamos escapar Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Ah! Esqueleto! Essa sua fantasia é bem legal, hein? Ah, bom. Muito obrigado. Peraí! Você é o mestre dos dinossauros! Corre! Me deixe entrar, guarda florestal, Aaron! O mestre dos dinossauros! Ele está bem ali! Espera aí. Acho que aquela é a caixa com as pistolas. Olha! Beleza, Bob. Onde é que a gente vai te colocar para a festa de Halloween, hein? Dentro da porta, não. Acho que ali também, não. Ali também, não. Não. Ah! Aqui! Perfeito. Esse é o melhor lugar. Beleza. Muito bem. Aqui estão os biscoitos de Halloween. E os bolinhos de Halloween também. Tudo pronto para a festa de Halloween. Como será que o guarda florestal, ele B, está com o Bob Esqueleto lá fora, hein? Eu vou lá dar uma olhada. Ah, olha! São os adesivos da janela de Halloween. Vou grudar na janela para arrematar a decoração para a festa de Halloween. Prontinho. Guarda florestal, Aaron, ficou bom? Guarda florestal, Aaron, cadê você? É, vai ser demais essa... Oh! Puxa vida! Por que o guarda florestal, ele B, insistiu que eu fosse um dilofossauro para o Halloween? Ah! Esqueleto! Isso não é nem um esqueleto. Isso é só o Bob, cara. Ah, muito engraçado, guarda florestal, ele B. Está me assustando desse jeito. Ah, não sei onde ele está. Peraí. Acho que eu não vou conseguir pendurar ele aqui. Ah, não fica. Ah, já sei. Vou colocar ele nessa pilha de feno. Ah, peraí. Vou ter que pegar minha máscara de volta, Bob. Beleza. Eu vou colar esses adesivos na janela agora. Ah, eu não consigo tirar. Eu não consigo com essa fantasia, essas garras. Qual é, cara? Bom garoto. Tá. Ai, não prendeu. Agora foi. Tá. Alô, guarda florestal, Aaron. Arranjei um lugar para o Bob. Guarda florestal, Aaron. Ah, Indoraptor! Eu tenho que sair daqui e trancar todas as portas. Ah, aquela ali também. Eu vou trancar tudo. Ok, pronto. Ué, o que foi que deu nele? Melhor eu ir lá ver. Tá. Agora eu tenho que achar um lugar para me esconder. Uh, o dardos tranquilizantes. Isso vai manter ele longe. Eu posso me esconder aqui embaixo da mesa? Muito bem, Indoraptor. Você nunca vai me achar aqui, ouviu? Ah, oi. Você deve ter chegado mais cedo para a festa, né? Não. Nossa, sua fantasia é muito legal, hein? Hum, caramba. Ah, bom. Obrigado. Peraí, você é o mestre dos dinossauros. Corre! Beleza, vamos lá. É, eu tô bem escondido agora. Guarda florestal, Aaron. Guarda florestal, Aaron. Tá trancada. A porta tá trancada. Abre. O que você tá fazendo? Oh, opa, que barulho é esse? Estão batendo na porta? Guarda florestal, Aaron. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Guarda florestal, Aaron. Me deixa entrar. Acho que é o guarda florestal, LB. O que ele tá fazendo aqui? Eu já vou, guarda florestal. Guarda florestal, Aaron. Me deixa entrar. Anda. É você, guarda florestal, LB. Rápido, vou abrir a porta. Tudo bem, guarda florestal, LB. Espera um pouquinho. Vem, vem. Vem, eu vou entrar. Rápido. Beleza, vamos lá. Vem, vamos se esconder. Rápido, se esconde, se esconde. Escuta, a gente tem que se esconder do Indoraptor. Que? Indoraptor? É, um Indoraptor. Não, a gente não tem um desse. Eu sei que não temos um Indoraptor, mas eu vi um do lado de fora. Ah, peraí. Essa é a fantasia que eu tô usando pro Halloween. Ah, você era o Indoraptor. É. Ah, cara, tudo bem. Do que você tava correndo, então? Eu tava fugindo do Mestre dos Dinossauros. Do Mestre dos Dinossauros? O Mestre dos Dinossauros não tá aqui na Fazenda T-Rex. Ele tá em algum lugar bem longe, tá? Ah, não acho não. Ele tá bem ali, ó. O Mestre dos Dinossauros! Ele tá ali! É. Tá legal. Toma isso, então. Puxa vida, acho que isso não vai funcionar, cara. Ah, ele foi embora. Ei, escuta, precisamos de mais força, certo? No outro dia, eu tava no sótão e vi uma caixa cheia de pistolas. Então eu acho que deve ter uma mais potente lá, né? É. Então, tá pronto pra pegar algo pra derrotar esse Mestre? Vou pegar algo pra nos proteger. É, precisamos de mais força pra gente. É uma boa ideia. Vamos lá. Ok. Tá escuro aqui. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Uh, tá escuro aqui, hein, cara? A gente precisa de uma lanterna. Vamos achar uma? Uh, bem ali. Oh, que maravilha. Isso aqui é uma lanterna de verdade. É, olha só essa belezinha. Uh, que força. Essa aqui me segou. Ai, cara. Ah, te peguei. Cara, não é pra você me assustar. É pra assustar essas coisas que tem aqui, ouviu? Tá, esse lugar é meio escuro. Cara, olha essas escadas, tá vendo? Então, vamos subir pro sótão? Você vai na frente, tá? Beleza, vamos lá. Não dava pra ser um pouco mais dramático, né? Tá legal, tá me assustando, sabia? Espera. Minha luz. Tem que pular esse degrau. Ah, minha luz tá piscando agora. Ah, acho que é mau contato. Pula esse degrau. O quê? O quê? Por que eu tenho que pular? Tá. Porque tava quebrado. Espera, o que é isso? Não, 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 não. Não tem nada atrás da gente. Uh, uma linha. O quê? Vamos seguir essa linha. Não se preocupe com a linha, cara. Ah, uau. É o sótão, né? Uau, olha só tudo que colocamos aqui ao longo dos anos. Ei, olha. É a caixa misteriosa. É, a boa e velha caixa misteriosa. Mas não tem mais nada aí, né? Tudo bem. Vamos ver o que a gente acha. Ah, olha, meu patinete. Ah, é, o patinete tá aí. Ah, que legal. O que será que aconteceu com o patinete do cowboy desprezível? Nossa, olha aqui. É uma perna de tiranossauro, né? É, e tem a cabeça também. Ah, é, verdade. E olha, o seu triciclo. É, o meu triciclo. Vamos. Ah, espera um minuto. Acho que é essa caixa com as pistolas que eu vi no outro dia. Tá bom, vamos ver isso. Tira o seu triciclo daí. Ah, beleza. Eu sempre quis andar de triciclo. Não, não vai dar certo. Ah, peraí. Você achou? Achei. É, eu acho que elas estão aí. É, alguma deve funcionar. Eu não sei o que elas fazem. Que tal a gente testar essa aqui? Tem uma pra mim? Toma, essa é sua. Ah, tá bom. Beleza, vamos lá. Vamos ver como que essa coisa funciona, né? Eu não consigo achar do outro lado. Ah, beleza. Pronto, beleza. Cadê a sua? Tô aqui. Ah, legal. Maravilha. Minha mochila. Ok, tudo certo então. Tá preparado, mestre dos dinossauros? Tô. Tá bom, mas escuta uma coisa. Talvez seja melhor a gente testar essas pistolas antes, tá? Eu não sei o que elas fazem. Vamos fazer um teste? Quer ir primeiro? Como que liga ela? Ah, tá bom. Já ligou? Pronto. Três, dois, um. Uh, nossa cara. Olha só o que é isso. Chega, senão vai fazer um buraco no telhado. Desliguei. Ah, legal. Beleza, cara. Eu acho que o mestre dos dinossauros não tá esperando por isso, né? Vamos dar um jeito de pegar ele agora. Tá, eu vou primeiro. Vambora! O quê? Minha cauda ficou presa. Ah, guarda florestal LB, me ajuda a soltar minha cauda. Vai, cara. Me solta rápido, vai. Solta minha cauda antes que o mestre dos dinossauros... Ah, agora foi. Beleza, cara. Beleza. Vamos lá. Tá com a pistola aí? Tô. Ok. Vamos procurar o mestre dos dinossauros. Vamos. Apareça, mestre dos dinossauros. Não é isso que você quer? É. Não sabia o que te esperava, né? Achei que tivesse sentido o cheiro dele. O cheiro? É, ele tem um cheiro diferente. Não, ele não tá aí. Ah, é só minha cauda. Olha, vai pra parede. Tá. Tá. Essa é a parede mais barulhenta que eu já vi. É porque você tá se apoiando nela. Ah, é. Tá bom. Acho que ele tá virando esse canto. Tá. No três, nós dois vamos pular. Se prepara pra atirar, tá bom? Três, dois, um. Pula! Olha ali, o mestre dos dinossauros acerta ele. Ah, olha! O mestre dos dinossauros desapareceu. Ele foi embora. Ele foi embora. A gente finalmente pegou ele. Até a próxima, mestre. Pegamos ele, hein? Peraí. O que é aquilo? É, ele deixou aquilo pra trás. Vamos lá ver o que é. Olha. O que é isso? Eu acho que é a máscara do mestre dos dinossauros. É mesmo? É. Sabe o que isso significa? Acho que a gente ganhou. Nós pegamos ele. É, a gente ganhou. Uhul. Mas sabe o que eu percebi? Agora nós não sabemos quem era o mestre dos dinossauros. Ah, isso não é bom. Quer saber? Isso pareceu fácil demais também. É. Espero que ele tenha ido embora dessa vez. E não esteja só brincando com a gente. Porque pensei que precisava mais do que isso. Alguma coisa como um dinossauro pra fazer ele desaparecer. A gente podia ter feito isso desde o começo. É, parece que podia. Tira o dinossauro. Tira o dinossauro. Vem ali. Vamos sair correndo. Corre. Vamos lá. Eu primeiro. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Um T-Rex Natal a todos. Um T-Rex Natal a todos. Um T-Rex Natal a todos. E um Dino Ano Novo. Um ano com os guardas. Aventura sem fim. Apesar dos perigos. Vamos nos divertir. Um T-Rex Natal a todos. Um T-Rex Natal a todos. Um T-Rex Natal a todos. E um Dino Ano Novo. Nosso time do Parque do T-Rex deseja um Feliz Natal e Ano Novo a você. Um T-Rex Natal a todos. Um T-Rex Natal a todos. Um T-Rex Natal a todos. E um Dino Ano Novo. Nosso time do Parque do T-Rex deseja um Feliz Natal e Ano Novo a você. Estamos no Festival Medieval Renascentista hoje. Vamos ver algumas das atrações. Legal! LB, o que estamos vendo? Eles estão tentando estourar o balão um do outro. Ah, é tipo uma luta de espada. Vai! Andar! Vamos lá. Vai, caralho! É isso aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, companheiros! Vem aqui! Põe as mãos nas costas! Uma salva de palmas para o nosso campeão! Lá vai, LB! Segura! Tô tonto agora! Só toma cuidado pra não vomitar em mim, por favor. Se eu vomitar vai ser em você. Ah, eu vou vomitar! Ah, eu vou vomitar! Eu vou vomitar! Vocês estão bem aí? As crianças eu sei que estão. Foi muito legal! Você se divertiu naquele brinquedo? Sim! Eu achei que você fosse vomitar! Eu não cheguei muito perto disso. Eu queria ir de novo. Eu queria ir de novo. Olha só que demais, LB! São pedras preciosas que a gente tem que minerar nesses baldes. Legal! Quer pegar um balde e ver que tipo de pedras a gente encontra? Quero! Primeiro, pega essa areia do balde e começa a jogar ali. Isso! Ah! Uau! Isso é um quartzo? É uma ametista. Ametista? Ah, legal! Muito bem! Muito bem! O que é? Eu acho que é um fóssil. É um fóssil? Que legal! Olha que lindo! Olha só pra isso! Caramba! Nossa, tem bastante, hein? Aqui tem fóssil de dentes de tubarão, Olhos de tigre... Dentes de tubarão? Tem mais um aqui! Nossa, o tubarão vai te morder, hein? Essa é uma bornita? É, o nome dela é bornita. Ah, bornita! Legal! Esse é um pequeno fóssil de uma criatura subaquática. Caramba! Agora o LB vai andar no carrossel. Mas eu não posso ir porque o limite é 45 quilos. Eu tenho um pouquinho mais que isso. E aí, tá pronto, LB? Tô! Quero ver todo mundo jogando a mão pro alto! Aê! O passeio já começou! Uau! Foi muito legal! Você se divertiu girando sem parar? Sim! Legal! Agora quer assistir uma batalha de justos? Uh, quero, quero, quero! Vamos lá, vamos! LB, onde a gente tá agora? Na batalha de justos. Vamos ver a batalha. É quando uma pessoa tenta derrubar a outra de cima do cavalo. É, com uma lança bem grande, né? Agora esses cavaleiros vão tentar derrubar um ao outro do cavalo com as lanças. Olha, filho, olha, filho. Uau! Nossa, muito forte. Nossa, muito forte. Ah, não sei se eu estaria ali. Olha. Nossa! Vai, 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 batalha, batalha! Olha, parece uma batalha de verdade. Oh, sobraram só dois cavaleiros e eles vão disputar a final agora. Ei, ei, vai, vai. Vai, vai, pega ele, pega ele! Ei, muito bom! Muito bom! Vai, vai, derrubou, derrubou! Vai, vai, vai. Nossa, olha só isso! Olha isso! Uma salva de palmas para o nosso vencedor. Agora estamos na loja de espadas e escudos. Vamos entrar e comprar umas espadas. Vamos! Legal! Você pode levar e pintar como quiser, sabia? Vem, cavaleiro, tenta me atacar agora. Precisa de uma espada. Sir LB, eu o desafio a um duelo de martelo versus espada. Atenção, LB! Espera um segundo. A sua espada é maior que a minha. Isso não é. Ai! Tá legal. LB, o que você pegou na loja de espadas? Pegou uma espada e vamos pintar ela em casa, né? De uma cor bem bonita. E pegou esse escudo aqui também, que tem um cavaleiro e um cavalo. Vamos levar pra casa também. E vamos pintar e fazer o dano de espada! Toma essa! Faca, cocô! Essa é a loja de chapéus. Vamos procurar um chapéu que fique bonitão, né, gente? Pode ser? Legal. Que tal esse aqui? Você acha que serve? Acho. Eu não consigo ver nada. Sou um pirata cego. Cadê seu tapa-olho? Melhorou. Só tenho um olho. Agora só falta um gancho. Aqui. Quer por outro? Ah, pronto. Lado errado. Dança do pirata. Eu sou o rei dos mares. Não, não, LB. Não pode roubar o tesouro. O pirata vai ficar bravo com você. Oi. Tem alguma pergunta pra mim? É, tenho. Você fica nesse tanque o dia todo? Na verdade, não. A gente troca de lugar ao longo do dia. Entendeu? Então, no nosso próximo show, eu vou me sentar na concha lá na frente. É, ele entendeu. Muito bem. Pintura facial. Legal. E aí, LB, o que você achou da nova pintura facial? Ficou bem legal. Atacar! Muito bem! Isso! Atacar! Abra um caminho pra Vossa Alteza. Abra um caminho. Um membro proeminente da sociedade está passando. Ele é mais valioso do que todos vocês um dia poderão ser. Eu te desafio! Há um duelo. Um duelo de verdade. Foi legal. Eu ganhei de você. Eu não consigo tirar. Ah, não! Olha como foi fácil. Ah, não! Isso não é bom! Acho que eu vou vomitar. Você vai vomitar? Se for vomitar no meu balde, tem que levar ele pra casa com você, hein? Legal! Quer ajuda? Foi bem pior que a xícara maluca. Foi legal! Foi por isso aqui que eu não... Não! Tem que usar os lábios. Usa os lábios! Usa os lábios! Ah, assim? Não, não! Olha! Tá quase! De novo! Eu não levo jeito. Bom dia! Muito obrigado, hein? Não! Encosta os lábios no chifre. Não dá pra assoprar esse, querido. Ele não tem buraco. Isso foi muito irado! Pode ter sido pra você, mas eu não consegui assoprar. Vem cá, LB. Tá pronto pra tirar sua foto? Tô! Tá, vem cá. É. Diga, xíc! Xíc! Levanta a espada! Ah, levanta a espada! Isso aí! Como se fosse lutar! Isso! Isso! Aê! Arrow e LB. Festival Medieval. E aí, LB, se divertiu? Sim! Bora pra casa pintar a sua espada e o escudo. Ah, eu queria ficar mais aqui. Cogindo pelo parque, vagando pela noite, todos querem festejar e o Natal comemorar! Vamos nos preparar, os dinos vão chegar. Nossa aventura de Natal vai ser de arrepiar. Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Enquanto decorava e o parque enfeitava Um Triceratops apareceu e roubou o meu chapéu Os dinos comemoram e o Natal celebram Mas se não ganham presentes, não ficam tão contentes Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar LB, nós vamos subir esses morros aqui numa caça aos ovos de Páscoa Que legal! Legal! Você quer usar o balde do Homem-Aranha ou o balde do Batman pra guardar os seus ovos? Homem-Aranha Do Homem-Aranha? Beleza! Eu fico com o do Batman Vamos ver quanto ovo a gente acha Vamos lá! Achei o primeiro ovo! Que legal! É um ovo verde! O que tem dentro? Que legal! É da Patrulha Canina, né? Não é um pacote surpresa, é um boneco do Rubble Quer abrir agora? Beleza! Prontinho! É o Rubble, olha só Coloca no balde e procura outros ovos, beleza? Legal! É um ovo azul! Nossa, esse é bem maior do que o outro, não é? Aham! Vamos abrir! Isso, pronto! Ai, que demais! Essa é uma cabecinha dos Vingadores Ele tem uma molinha Olha, putz! Hum, acho que eu acabei quebrando Você encaixa a mola aqui Coloca ele na mesa Empurra ele pra baixo Pra ventosa grudar E aí... Hum, ele pula! Ah, olha só! Achei um! Achei um ovo vermelho do Homem-Aranha Vamos ver o que tem dentro Ah, é doce! É mesmo! Hum, eu acho que é um azedinho Quer dividir comigo? Deixa eu ver o outro Ah, é bala de goma E esse aqui é o azedinho Os dois são do Homem-Aranha Qual você vai querer? Ah, vou querer o azedinho Azedinho? Pronto! A gente vai se encher de açúcar Hum, hum, hum Bom pra caramba! Vamos procurar mais ovos, LB? Vamos! Vamos lá! Nossa, dá uma olhada nesse ovão verde Que legal! Esse você tem que abrir sozinho Vai lá! Prontinho! Que demais! O que é isso? É cabeça de cocô? O que é cabeça de cocô? Eu acho que é um jogo É um jogo? Tá bom, vamos abrir Quero ver como se joga Esse cabeça de cocô Olha só! Tem uns montinhos de cocô aqui Que legal! Eu acho que é tipo um capacete Isso, pronto! Tem que amarrar no queixo Bem direitinho Ficou legal, hein? Eu acho que é pro cocô não cair Tá parecendo um daqueles pilotos de avião Sabe? De antigamente Muito bacana Pronto, agora eu jogo o cocô na sua cabeça E aqui tem uns pontos Aqui é duzentos Cinquenta O resto é cinquenta Vamos lá Pronto! Ah, eca! Que nojo Ai, errei! O cocô caiu no mato Ah, ele não tá descendo Olha só, o cocô rolou Tá pronto? Ai, eu não sei jogar cocô Deixa eu tentar de novo Vamos lá Mais uma vez Eca, cabeça de cocô Deixa que eu pego o que caiu Ah, cocô! Pronto, achei Tá ok, quer jogar em mim agora? Quero jogar cocô em você Beleza, beleza Minha vez Eu tô pronto pro seu cocô Manda ver Esse também desceu um morro Acertou? Nossa, eu acho que acertou um de duzentos agora É, é sim Ups! Hum, esse também Ai, ai Quase caí Meu Deus do céu Foi muito longe Ah, foi forte demais Nossa, você quase deixou passar esse ovo de prata Pode abrir É um bonequinho de silicone Bonequinho de silicone das tartarugas ninja Olha que legal Espreme bastante pra ver Deixa eu ver se ele gruda na ova Beleza Ah, não Ah, ele grudou no barro Ele gruda na natureza Olha só, eu achei mais um ovo aqui Esse aqui é azul claro É alguma coisa de Operação Big Hero Aqui tem um laço E... Olha só É uma bolsa É tipo uma bolsa pra você guardar dinheiro Seu documento, sei lá Então, aqui tem o Iro Amada e o Baymax Ei, olha só Tem outro ovo do Homem-Aranha aqui Que legal E tem mais um ovão amarelo Vamos abrir o do Homem-Aranha primeiro Não sei o que é isso Acho que é bala soft É uma bala E ela veio com um anelzinho pra você colocar no dedo Certo, agora vamos ver o que tem nesse ovão gigante aqui Ai, não tá querendo abrir Ai, abriu Que legal Um pacote de surpresa da Matchbox Hum, hum Prontinho Nossa, olha só É um tanque Olha que tanque legal, cara Eu adoro o tanque É bem legal Tem até rodinha Demais Adorei a surpresa Certo, mais ovos Nossa, eu vou dar uma volta no mundo inteiro com esse açúcar todo Nossa, esse aí é até meio transparente, né? Vamos ver o que é Opa Parece uma caixa surpresa dos Minions O que é isso? Mega Blocks? Certo Vamos montar o Minion rapidinho Olha só, é um Minion das cavernas, feito de Mega Blocks Você sabe o nome dele? Hum Eu também não sei Acho que é Stuart Pessoal lá em casa, se vocês souberem, pode falar nos comentários Nossa, olha esse ovo É um ovo dourado E tem esse meio transparente, verde água ou azul claro Esse aqui tem doce, vamos guardar pra depois Não sei O que será que tem desse? Nossa, Star Wars O Despertar da Força Parece que é uma plaqueta dessas de pôr no pescoço Quem é esse aí? Você viu o filme? Beleza? Quer colocar no pescoço? Tá bom, vamos colocar Valeu, beleza Agora você tem uma plaqueta Vamos ver se tem mais ovos por aqui Olha lá, um ovo amarelo Legal Beleza, ele é transparente, então dá pra ver É do Divertidamente Quem é? Ah, é o Medo E o Lançador do Homem-Aranha Por que colocar os dois juntos? Será que você tem medo de aranha? Não, atira Ah, não, tá descendo a montanha Nossa, olha o tamanho desse ovo rosa Que loucura Eu acho que é uma caneta Tá escrito Blá do lado Deixa eu ver Será que ela fala? Olha Blá, 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 blá É uma caneta que fala blá, blá, blá e solta pum Blá, 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 blá Beleza Deixa eu ver esse ovo do Homem-Aranha agora Tá Obrigado Ok, que legal, Skittles Mais doce Você ganhou bastante açúcar hoje, hein? Beleza, hein? Blá, blá, blá Eu acho que eu vi um ovo gigantesco ali pra você Bem ali Caramba, esse ovo é gigante Nossa, é muito gigante mesmo Eu vou ter que girar Ai, consegui Deixa eu ver onde é que ele abriu Nossa Nossa, que legal É um Tiranossauro Rex Demais E tem uma tartaruga ninja também E tem outro bonequinho daqueles de mola Uma borracha de montar do Bob Esponja E um boneco do Tiranossauro Rex do Jurassic World Vamos abrir esses pacotes? Beleza, dentro do pacote surpresa do Bob Esponja Tinha uma sand de bochechas e tinha um Patrick Eu sou o Patrick, eu quero um sorvete Daí tinha uma outra cabecinha dessas de mola Que a gente aperta pra pular Das tartarugas ninja Ah Espera aí, que dessa vez eu errei Espera aí um pouquinho, vamos lá Ai, não tô conseguindo Hum, tá difícil Já sei, pera aí Pronto Ai, pera aí É só dar uma apertadinha aqui Atenção Ai, 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 ai Hum, quase Ai, droga, esquece E daí tinha esse Tiranossauro Rex Ele mexe o rabo e a boca, viu? Hum, hum, hum Eu vou devorar o Patrick Não, eu não quero ver a comida de dinossauro Então o Tiranossauro Rex vai comer o guarda florestal LB Ah, am, 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 am... Ah, am, am, am O channel Os dinossauro São iguais as galinhas 57 Minutos Antes Olha, eu não estava esperando por isso Parece que ficou aí dentro por um tempo Pelo cheiro, ficou bastante tempo mesmo Tem algum tipo de dispositivo aí dentro que abriu o ovo Isso que é tecnologia avançada Vamos olhar É um mapa da Fazenda T-Rex, mas com ovos em vários lugares diferentes O que está escrito ali em cima? Sigam as pistas todas as semanas para descobrir o que procuram Os gino-óculos revelarão os ovos que eu escondi Isso não é só um mapa? É um mapa do tesouro Olha, esses devem ser os gino-óculos Será que tem ovos escondidos em volta da gente e a gente não consegue ver? Vamos descobrir esses tesouros Não tão rápido, guardas florestais Nós não sabemos quem ou o que deixou um ovo por aqui E temos um tiranossauro do lado errado da cerca elétrica Então temos que tomar muito cuidado Guardas florestais Mais e Bella Peguem o dino 1 e vejam o que encontram Não precisa falar duas vezes? Guardas florestais Asher e Max, vocês ficam comigo Vamos olhar o armário de dispositivos do mestre de dinossauros E procurar um domador de dinossauro Meninos, eu já falei Olhem para o cotovelo da outra pessoa que nunca vão errar Vamos acelerar esse motor? E nós vamos às compras Nós agora estamos cercados por pistolas incríveis e imprevisíveis Transportadoras, domadoras, congeladoras e até algumas cutucadoras Se encararem o desafio de dominar um desses dispositivos Irão receber o distintivo de conquista de líder dos dispositivos Asher, você escolhe primeiro Isso O raio dino congelador parece legal Vamos fazer um test drive O mapa diz que tem um ovo escondido em algum lugar da vila do Dimetrodonte Não se preocupe, garota Não viemos pegar os seus ovos Eu acho que não Espera aí, guarda florestal Você vai precisar disso Os dino óculos Bem lembrado O que está vendo? Muitas cores claras Parece que pintaram tudo com giz de cera Ah Uau! Uau! Opa! Ui! Espera! É uma pista! A sua busca não nos assusta. Veja o que há no terraço do Pteranodonte. Adivinha pra onde a gente vai? Certo. Eu diria que o teste foi bem sucedido. Muito bem. Segure com muito cuidado, com as duas mãos, mire cuidadosamente e... Isso é incrível! Deixa pra lá. Eu sou só um adulto com anos de experiência. Uau! Você quer tentar? Espera. Deixa eu arrumar as lágrimas. Tá legal. Vamos lá. Acho que não vou ganhar meu destintivo de líder dos dispositivos hoje. É preciso coragem, ou ser um bom ator, pra procurar o tesouro na trilha do Raptor. Trilha do Raptor! Ele parece estar vivo. Bom, isso é uma coisa boa. Max, tá ouvindo a gente? Isso foi um aham ou um aham? Eu não sei dizer. É, nem eu. Essa coisa não parece ter outras configurações além de ligas e desligas. Vamos ter que ir pro plano B. A gente não consegue entender o que você tá falando. Esse lugar tá me dando calafrios. Tem certeza que esse é o caminho? A natureza não dá calafrios. É só natureza. Só toma cuidado e fica de olho se não temos nenhum visitante indesejado, tá? Entendido, guarda florestal. Bela! Bela, vamos. A gente tem que ir. Não acha que ele já teria atacado? Talvez. É provável. Ele parece estar num sítio, sei lá. Como se não fosse real. Ter a estragem ou ser uma potriz. Ter coragem ou ser uma potriz. O que tá fazendo? Vingindo coragem. Tá legal. O que aconteceu? Acho que alguém criou um holograma de um rápido. Pra espantar a gente daqui. Santo tesouro ossauro! Nós temos muitas novidades. A gente também. A gente, sem querer, congelou o Max. Eu, sem querer, congelei o Max. E ele tá bem? Ele tá bem. O que aconteceu? A última coisa que eu me lembro é de recolher uma lata de refrigerante. Raio Dino descongelador. Qual é, guardas florestais? Vocês procuraram. Conta, Bella. Agora, a verdadeira novidade. Encontramos um ovo escondido na vila do Dimetrodonte. E tinha uma pista dentro que nos levou no terraço do Pteranodonte. Que finalmente nos levou até as trilhas do Raptor. Onde achamos isso? Quantos desses locais com ovos escondidos vocês visitaram? Só três. Então tá me dizendo que temos um parque inteiro cheio de ovos escondidos. Não sabe-se lá o que dentro. Pode ser um dinossauro bebê. Pode ser confete. Ah, que louco. Mas não sabemos quem esconde. O que foi? É meu novo toque. Você lê demais? Acho que eu preferia você congelado. Muito bem, guardas florestais. Vamos colocar esses ovos na Dino Incubadora e ver que surpresas nos aguardam. E o que é isso? Dispositivo novo? O quê? O Papai Noel na fazenda T-Rex não pode ser. O que não pode ser? Acabei de ver o Papai Noel nas câmeras de segurança. Mas como? Ainda nem é véspera de Natal. Pois é. Por isso eu fiquei confusa. Mas eu acabei de ver ele. Não é teoria da conspiração. Não se preocupa. A gente acredita, guarda florestal Zoe. Em que cercado ele tava? Obrigada. Ele tava com os Dimetrodontes. Então vamos procurar ele. Eu sempre quis conhecer o Papai Noel. Esperem. É, tá bom. Eu tô logo atrás. Vou ter que correr do jeito normal. Ai, eu não tô vendo ele. E você? Não, mas ele é bom em se esconder. Oi, vocês viram o Papai Noel? Ainda não, mas eu tenho que ver ele. Olha, gente! Eu sabia! Ele tá aqui! E deixou uma trilha de festão. A gente devia seguir. Espera! Não! Primeiro, podemos, por favor, fazer uma pausa? Tá bom, já tô indo. Você ouviu isso? Ouvi. Ouviu o quê? Tá bom. Talvez ele traga mais um par de dinotênis. Outra bike? Ah! Tiranossauro! Espera, Papai Noel! Não foi um Tiranossauro! Foi mal. Eu mandei minha lista muito tarde. A gente acidentalmente andou rápido demais. E estamos na frente dele. Então, ele deve vir pra cá a qualquer minuto. A qualquer minuto. Papai Noel! Encontrei! Ele tá aqui! Ele se escondeu na árvore, mas não muito bem. Espera! Estou ouvindo o som de humanos? Guarda Florestal? Guarda Florestal, Bill! Guarda Florestal, Naomi? Guarda Florestal, Asher? Espera! Eu tô de volta em 2020? Tá! Mas a gente não mexeu no suco de despertar dessa vez. Então eu não faço ideia de como cheguei aqui. Oi! Eu sou a Guarda Florestal Zoe. Eu já ouvi tanto sobre você. Mas você era um fantasma da última vez e não o Papai Noel. Guarda Florestal Zoe, muito prazer. Eu sou o Guarda Florestal William, mas meus amigos me chamam de Bill. E eu estava distribuindo petiscossauros de Natal no que pensei que fosse a minha fazenda espalhando um pouco de alegria natalina. Mas se essa aqui não é a minha fazenda, então eu deixei petiscos pros dinossauros errados. Porque acabei de deixar remédio pro joelho, pra Betsy, minha alossauro nesse cercado. Ah, ah não. Aqui é o cercado dos Tricerátopos agora. Essa não. Não, não pode ser. Tricerátopos tem outro efeito com o remédio. Vai reagir completamente diferente. Temos que pegar de volta antes que algo... Minha nossa! Ah, essa não. Eu acho que o remédio da Betsy colocou ele pra hibernar durante todo o inverno. Vejam as ameixas dançando em volta da cabeça dele. Ele tá em sono profundo. Já sei. Eu vou jogar um pouquinho de água nele. Não. Isso não ajudou em nada. Acho que ele tá com um sono muito profundo. Ah, espera, espera, espera. Alguém tem... Como que chamava aquilo? Um fluido de despertar que foi derramado no livro de história da última vez que eu vim aqui. Ah, é? Suco de despertar, eu tenho! Vamos tentar. Ah, funcionou! Ótima ideia. Você tem que me dar a receita desse suco de despertar. Eu vou adorar aprender a fazer pra poder usar lá na minha fazenda. Combinado. Agora, deixou algum outro presente por aí, Papai Noel? Algo que a gente precisa se preocupar? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah! Eu deixei um ninho aquecido. No cercado, aqui do lado. Para os ovos de estegossauro. Ele ajuda a manter uma temperatura constante. O clima está muito estranho lá nos anos 20. Então, o último cercado onde eu te vi foi no cercado dos Dimetrodontes. Essa não. Os ovos deles precisam de temperatura totalmente diferente. Temos que pegar de volta antes que estrague os ovos. E teve mais uma coisa. Eu estava na zona selvagem e encontrei um ovo de brachiosauro abandonado. Então, cuidadosamente, peguei ele e o levei pro cercado dos brachiosauros no lado mais ao leste da fazenda. O cercado dos tiranossauros! Essa não. Não, 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 não. Mamãe e papai tiranossauro. Não serão bons pais para um brachiosauro filhote. Precisamos pegar ele. Tá legal. Vamos nos separar. Assim seremos mais rápidos. Nós cuidamos do Bisteca e vocês dois cuidam dos Dimetrodontes. Cuidado. Eles são muito zorrateiros. Ótimo plano. Guarda Florestal, Zoe. Guarda Florestal, Asher. Mostre o caminho. Vamos. Vamos lá. Pronto. Vamos. Sou só eu. Eu sei, mas as suas amigas tinham razão. Esse cercado é mesmo muito assustador. É, mas cadê todos os dinossauros? Eu não sei. Mas olha, o ninho aquecido tá ali. Vamos pegar. Vamos. Até que isso foi facinho. É, acho que talvez fácil até demais. Eu sugiro que a gente vá embora logo. Antes que a gente seja encurralado por... Olá, meus bons senhores. Acho que eles não são senhores tão bons. Talvez não, mas eu acho que... Talvez eu consiga espantar eles, como fiz na última vez. Passando por essa árvore. Vamos tentar. Nossa, e isso doeu. Agora minha cabeça tá toda doendo. Eu acho que, pelo visto, eu não sou mesmo um fantasma dessa vez. Eu acho que você viajou no tempo. Sério? Viajar no tempo? Mas guarda Florestal, Asher. Essa ciência moderna de vocês é muito confusa? É, é mesmo. Tá legal. Temos que encontrar esse ovo. Achei! Olha ele ali! O ovo! Ele chocou. Essa não! Tem um braquiossauro filhote aqui em algum lugar. Se um tiranossauro encontrar ele, vira comida! Deve ser ele! Aqui está o braquiossauro filhote. Ele é tão fofo! Tá bom. Podemos mandar ele de volta pro cercado dos braquiossauros, mas primeiro tenho que configurar a mini transportadora porque é um bebê. Tem que ser muito delicado. Não tá funcionando! Acho que você tem que apertar o botão primeiro e depois dobrar. Ai, essa não! O bisteca tá vindo! Me deixa tentar! Tá bom! Não, eu acho que tem que bater duas vezes. Não, não, são três vezes. Eu nunca lembro da sequência. Essa coisa parece um videogame. Hora do dardo tranquilizante. Ah! Meus dardos acabaram! Ah! Pra onde eles foram? Olha! Vocês são muito sorradeiros. Isso é impressionante. Como eles fazem isso? Nossos dardos tranquilizantes acabaram. Vamos ver o que mais temos aqui. Espera, olha a caixa. Parece que eles não gostam do som dos sinos de Natal. Ah, eles estão indo embora. Bom, eu sugiro que a gente saia de fininho também. Antes que esses dinossauros, os maus voltem. Pega o ninho. Cuidado, hein? Eu tô muito nervosa. Mas eu não lembro se tenho que apertar ou puxar primeiro. Respira fundo. Um... Dois... Três! Você conseguiu! É! Você conseguiu! Eu consegui! Eu consegui! Vamos sair daqui! Por aqui! Nossa! Se essa não foi uma grande aventura. O brachiosauro filhote está seguro no cercado certo agora. E eu vou ter que fazer mais remédio pro joelho da Betsy. Mas... Tenho uma coisinha pra vocês também. Feliz Natal, guardas florestais! O livro de história! Obrigada! Olha só, nós temos mensagens. Oi, pessoal! Aqui é o Dino Dustin. Passando pra desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso no Parque B esse ano. Então, queria mandar algumas lembrancinhas de Natal de mim pra vocês. E também pro Bisseca, que anda de muito bom humor ultimamente. Mas enfim, mandei alguns petiscos pros dinossauros também. Boas festas, pessoal! Isso! Beleza, temos mais um... Oi, guardas florestais! E aí, gostaram do meu presente? Eu inventei um dispositivo de viagem no tempo pra que o guarda florestal Bill pudesse voltar pra uma visita surpresa. Feliz Fazenda T-Rex! Então foi assim que eu vim parar aqui dessa vez. Teria sido bom saber antes de todo esse caos. Mas adoramos a sua visita. Feliz Natal, guarda florestal Bill. Toma! Pode ficar com o dispositivo de viagem no tempo pra nos visitar sempre que quiser. Esse é um presente esplêndido. Guarda florestal Zou e não precisava, mas muito obrigado! Eu adorei! Você pode ficar só mais um pouquinho? Bom, eu acho que só mais um pouquinho pra ajudar vocês a entregarem os seus presentes de Natal pros seus dinossauros. Isso! Bate o sino, pequenino, sino da fazenda T-Rex! Já fugiu, mas dos dinossauros falam para o nosso bem! Ué! Ué! Um dia um cientista Fósseis encontrou no chão De que são? Todos perguntaram De um dinossauro são Uma pista pra tentar nos entender Como era o mundo Quando os dinossauros dominavam Muito tempo atrás 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 O que é paleontologia É o estudo do passado da vida Escavando ossos Escavando pedras Pra aprender um pouco mais sobre a terra Muito tempo atrás 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 De fósseis a terra está cheia Enterrados bem fundo Entre pedras, lama e areia Escavando ossos Escavando pedras Pra aprender um pouco mais sobre a terra A Terra Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muitos fósseis descobrimos Muito tempo atrás Dinossauros de várias formas E vários tamanhos E agora Entendemos Como era o mundo Quando os dinossauros Dominavam Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito tempo atrás Beleza! O guarda LB vai ficar empolgado Quando eu mostrar pra ele A nova sensação do parque Onde que ele tá? Guarda Florestal LB? Cadê você, carinha? Opa, opa, calma, calma Tá tudo bem Vamos ver se a gente acha o nosso amigo aqui Já tiro você daí, tá bom? O guarda Florestal LB, cadê você? Eu trouxe uma surpresa, amigo Ah, ele deve tá pra lá Você fica aqui, eu já volto, beleza? Tô doido pra te mostrar Beleza! Beleza! Achei quase todos os ovos de Páscoa Do guarda Florestal LB Peraí Que isso, hein? O que é isso? É tipo uma caixa de transporte Oi, amiguinho E aí, tudo bem? Você é bonzinho, né? Oi Ai, ai Caramba, me mordeu Nossa, que rugidão pra alguém do seu tamaninho, hein? Tá gostando daí, tá? Vem cá, eu vou te soltar Prontinho Oi, guarda Florestal LB Onde você tava, cara? Ah, eu tava vendo isso aqui Ah, você encontrou É a grande surpresa, hein? Esse aqui vai ser O novo animal de estimação da sede de hino Que máximo, né? Vamos tirar ela daí Ah, você já abriu Peraí, cadê ela? Não tá mais aqui Espera Ai, meu Deus Ah, não Ela fugiu Temos que achá-la, valeu? Calma Vamos por aqui Não, não, por ali Não, não, por aqui Vamos achar ela, rápido Peraí, peraí, peraí O que foi? O que foi? Você já deu um nome pra ela? Ah... Não Eu ainda não pensei no nome Que tal a gente chamar ela de... Bob? Bob? É Bob? Tá bom, pode ser Bob, então Vamos chamar ela Fechou Mas temos que achar ela Tá bom Bob! Cadê você, Bob? Vem cá, Bob Bob! Aí, espera Já sei Olha embaixo do sofá Bob! Cuidado, calma Ela é perigosa, hein? Vai com calma, tá? Ela não tá mesmo aqui? Peraí, eu achei alguma coisa Ah, achou alguma coisa? O que foi? Eca Ah, uma pelúcia feliz, tá certo Continua procurando, então Bob, eu sei que você tá aqui em algum lugar Bob! Bob! Aparece, Bob! Então ela não tá aqui E se ela estiver lá na frente? Corre! Vamos achar a Bob! Bob, vem cá! Ah, o que que é isso? Olha, o que é aquilo? Ah, tem alguém ali É Ah, tá se mexendo Tá se mexendo É Acho que é a Bob Então achamos ela Rápido, pega ela Bob, anda Vem cá Sai daí Vem cá Vem pra cá Deixa a gente ir te pegar, Bob Não, não, não Volta aqui Ela foi por ali Olha ela lá Rápido, vai atrás dela Temos que pegar ela Corre! Bob! Cadê ela? Eu não sei Tem que tá aqui, né? Bob! Aí! Beleza Olha aqui, ó Olha embaixo do sofá Acabou Bob! Bob! Ela tem que cair, né? Aparece, Bob Cadê você? Tem um dinossauro aqui Ele tá vindo, silêncio Como esse dinossauro entrou aqui? Eu não sei Tá, espera Você deixou a porta aberta, cara Beleza Temos que achar o dinossauro E pôr ele pra fora Antes que ele ache a Bob Como a ela Não O que que a gente faz? O que a gente faz? Pensa, pensa, pensa mais Petiscos de Dino? Que ótima ideia Petiscos Onde estão? Ah, na caixa de pão Na caixa de pão Beleza Vamos dar uma ré E pegar os petiscos de Dino Valeu? Beleza, vai Silêncio Pode ir Vai, vai, vai Shhh Vai lá, rápido O dinossauro tá voltando Cuidado Silêncio Isso, petiscos de Dino Isso, vai Pega aí Rápido Vamos logo Bora lá Beleza Agora pega os petiscos E vamos fazer uma trilha Pra atrair o dinossauro Pra fora da casa Sacou? Maravilha Me dá alguns Pra eu colocar lá dentro Nossa, eles são bem apetitosos Hein? Dá até fome, né? Vou botar esses lá dentro Tá muito perto, amigão O dinossauro não precisa De tantos petiscos Isso, assim também Eles parecem uns mini cachorropetes, né? É verdade, parecem mesmo Por isso os dinossauros gostam Tá indo pra onde com essa trilha? Tá indo pra piscina Vai até a piscina? O dinossauro vai pra piscina Legal É, põe mais um ali Beleza, legal Ótimo Terminamos Assim tá muito bom Beleza Vamos pra lá E esperar o dinossauro sair Fechou? Se esconde e fica quieto O dinossauro não pode ouvir a gente Senão ele não vai sair, né? Ótimo, aqui tá bom Aqui é um lugar bom pra se esconder, né? Beleza Beleza Já já ele sai Não Oh, não Droga Ele não notou os petiscos Aí, sabe o que isso me lembrou, amigão? O quê? Do dia que a gente foi no zoológico Lembra que a gente segurava comida? Pra alimentar os animais Olha só, amigão É uma avestruz Senhora avestruz, quer comidinha? Caramba, olha o tamanho Ah, olha, ela não consegue pegar da minha mão Eu vou pôr no chão pra você, tá bom? Aqui, guarda-libê, tenta você Tá bom? Não, ela não quer comer Beleza Ótimo A gente tá aqui no Natural Bridge Wildlife Ranch E vamos aprender a dar comida pros animais Direitinho Porque não estamos conseguindo alimentar os dinossauros, né? Tivemos os problemas lá no parque E fazia tempo que a gente não vinha num zoológico, né? É, um tempão Legal Pronto pra entrar no carro e passear? Fazer um tour? É, vamos lá Legal Tchau, senhora avestruz A gente volta pra te ver no final Tchau Bom dia pra você Aí, que animal é aquele, guarda-libê? Deve ser algum antílope Um oryx do cabo Que isso, a guarda-florestal de a gente soprou, né? Foi Tá bom, é um animal africano, né? É Certo, legal Carneiro da barbária O carneiro da barbária? Será que é mesmo? É, carneirinho, vem cá Oi, amigão Oi, carneirinho Tive uma ideia Ah, espera aí Cadê a comida? Aqui, toma, toma, toma Não, 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 não pega a minha mão, não É um carneiro ou um touro? Não, não gosto de touro Prefiro o nosso Mazda Ah, legal Tenta trazer eles pra cá Beleza? Atira Comida Ah, não Vou tirar uma sonequinha Eu tô muito cansado Foi um dia estressante Beleza, guarda-libê A gente tá entrando na paisagem do Kilimanjaro Aí, você sabe o que é Kilimanjaro? Não É uma montanha na África Uau E sabe quem escalou ela? Quem? O Desprezível G O quê? É, escalou mesmo Eu não sei como ele fez, mas conseguiu Aí, amigo, tem comida aqui Não, a comida tá aqui, olha Não come a grama do pasto Ah, eles preferem comer pasto do que petiscos Acho que isso é um búfano e um longhorn São dois longhorns, na verdade É Olha lá, a guarda florestal LB É uma avestruz Ah, sim Ah, ela tá vindo pra cá Prepara a comida pra ela Tem, tem, tem Ah, pera aí, tem uma correndo Ah, olha só Uhul Ela tá correndo bem, incrível Ela tá na estrada Tá vindo direto pra cá Eu tenho comida Aqui, opa Parou, parou, parou Não, não, não Não vem aqui não Não, não, aqui não Esse bicho forte, cara O quê? Ah, nossa Que bicho enorme, cara Ele quer entrar no carro, olha só Ah, não Espera aí Não vai não, volta aqui Viu só, carinha Foi incrível, não foi, hein? Olha lá, outro avestruz na direita Oi, avestruz Quero uma comidinha? Ah, vem pra cá, vem Ali tem umas É, dá pra ver umas Avestruzes Como é que se diz isso? Avestruzes Acho que tem mais avestruzes lá, olha Avestruzes? Acho que tem mais Acho que tem mais uma avestruz ali É, vem pegar a comida Meu papo, pode ver Comida Lá vem ela, lá vem ela Não, não é pra comer na minha mão Ela quer comida, mas eu não vou dar Aqui, come então Olha a guarda florestal LB Girafas Olha só que máximo O que ela tá fazendo? Tá se abaixando pra comer um pouco de grama Ela deve adorar, cara Ah, se liga, guarda LB As girafas mexem as pernas juntas As duas pernas da direita se mexem ao mesmo tempo E depois as da esquerda fazem igual Se olhar o cavalo é diferente Só girafas caminham assim Ah, olha lá, um rinoceronte branco Nossa, que bicho enorme, né? É, enorme Ah, e tem outro ali atrás dele Tem uns filhotes lá em cima Ah, tem filhotes? É Ah, e eles correndo Que legal Ah, olha esse emu aqui do lado Vai uma comidinha aí, emu Acho que é isso Deve ser um emu O que você acha? É, um filhote de emu Ah, sim, um filhotinho Espera, é um emu ou um papo? Aqui, vem pegar do saco É, isso aí Tá com medo do saco Olha só Isso aí Tem que dar um pouco pro filhotinho Tá certo, come então Ah, olha Estão comendo do chão E tem um filhotinho ali junto Sai daí, filhote Eu não quero te atropelar Agora ele saiu Tchau, filhote Tchau Beleza, guarda ele bem Agora vamos voltar pra área principal Tá ok? Beleza Tá bom Quero olhar os animais em cativeiro? Quero Tá, vamos ver o que tem por lá Para de comer o saco Ah, aqui tem outro com fome Olha, oferece pra esse aqui Ah, oi, quer um pouco? Não, só querem o saco Como os petiscos Como a comida Tá comendo o saco de novo Ei Ei, ei Bora Ele não quer comida Só coisas ricas em fibras, né? É, foi bem legal Até o seu primo BK ajudou a alimentar os animais Demais E mesmo eles querendo comer só o saco, né? Foi muito doido Nossa Tá ouvindo isso? Sim, eu tô É alguma coisa Temos que ver rápido Anda logo, cara Alguma coisa tá rolando Oh Não, o dinossauro achou a Bob Olha aquilo Caramba Ai, que sujeira Espera um pouco Espera um pouco O dinossauro tá indo embora A Bob espantou ele Será que a Bob tá bem? Vem, vamos ver Tomara que sim Bob Bob? Bob! Bob! Que bom que você tá bem, Bob Tão com a gente, Bob Olha só, Bob Nós temos uma surpresa pra você Muito bem, Bob Você foi incrível Lutou contra o Dino E venceu Muito bem Agora ela quer descer porque não gosta de colo Bom, guarda florestal LB Não dá pra ter uma gata chamada Bob, sabe? Como uma gata de guarda, não acha? Quero um nome melhor pra ela Ah, já sei Oi, guardas florestais aí de casa Se tiverem um nome melhor pra nossa gatinha Bob Deixe nos comentários Aí está você Trinta e sete minutos antes Feliz aniversário Orson Hum, acho que ele não vai curtir todos esses pontos de exclamação Mas não é todo dia que podemos comemorar aniversário de alguém Este e conhecer 365 pessoas que nasceram em dias diferentes Hum, tem razão E nunca mais vai ter que comprar um bolo de novo Por falar em bolos Hã? Era pra ser um dimetrodonte O dinossauro favorito do Orson Mas acha que o confeiteiro não sabia o que era Ele vai amar, guarda florestal Quase tanto quanto esse distintivo de aniversariante do dia E o meu presente Que pode ser o melhor presente da vida dele Parece que ele está chorando Mas ele está secretamente feliz Aqui entre a gente Acho que ele ama esses dinossauros filhotes Mesmo quando não demonstra Que filhotinho mais fofo que você é E você também? Ah, vocês dois são os dinossaurinhos filhotes mais fofos dessa fazenda inteirinha Ah, vocês são os filhotinhos mais fofos desse mundo Tá tudo bem O meu dia de banho é quando eu quiser, não é? Já acabei de fazer o inventário de todas as nossas Mas, com quem você está falando? É... Não sei Guarda florestal Oesha Fique de olho nesses filhotes enquanto eu confiro aquele ovo Pode deixar a guarda florestal Orson Bebê a caminho Peraí, deixa eu... Minha mão está muito escorregadinha Deixa que eu seguro isso aqui Guarda florestal Orson para todos os guardas florestais Na escuta Sim, guarda florestal Orson Aonde os filhotes foram? Eu não sei Eu me distraí com o ovo Eu só queria garantir que esse canal estava livre Então, bom trabalho Câmbio e desligo Isso foi meio estranho Não foi? É para o Orson Nem tanto Não podem ter ido longe Concordo Estamos em uma cabana pequena Não tem muitos lugares para filhotes se esconderem Atrás da incubadora É para já Orson Você é o líder Orgulhoso e instruído De um secreto Mas conceituado Santuário de Dinossauros Você consegue Acho que está quase pronto A gente mandou bem Pteranodonte Um dos meus favoritos Parecem pelicanos pré-históricos Cadê vocês, dinossaurinhos? Parem de se esconder e venham pegar um petisquinho Guarda Florestal Orson Você não veio até a mesa de piquenique número 6 e foi embora, né? Negativo, guarda florestal Entendido Isso foi meio estranho Não foi? Não para guarda florestal, Macy Eu tive uma ideia Que tal fazer uma trilha de petiscossauros guiando até o cercado? Boa ideia, guarda florestal E agora? Essa ideia foi sua Ah, é? Agora a gente espera Acho que é um piteinossauro Significa lagarto alado Eles não são grandes Mas parecem pequenos dragões Essa não! Meu presente! Saiam já daqui! Eu sei que o bolo não ficou tão bonito Mas vocês não tinham o direito de destruir ele Xô, 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 xô Pelo menos ainda temos a faixa Falei cedo demais! Saudações, guardas florestais Sei que pensaram que eu ia deixar vocês em paz no dia do aniversário do Orson Agora não é uma boa hora Nós temos grandes problemas Rafa e todos roubaram a surpresa que a gente fez pro Orson Ah, tá bom Eu vou só checar minha agenda aqui pra ver quando eu tô livre Me dá só um minutinho Deixa eu ver na próxima página Amanhã eu tenho um compromisso Mas depois de amanhã Será horrível Para vocês Tá, ótimo, valeu O que rolou com a faixa? Ah Vai ser difícil recuperar Volta já aqui com esse distintivo Ele não é seu Ah, oi pessoal! Viu? Nós conseguimos Sem problemas Um cochilo cairia bem agora É, nem me fala Ah Agora sim tá muito melhor É Chega de dormir Ainda temos um dinossauro pra receber nesse mundo Tem razão Eu tinha esquecido Guardas florestais Em 30 segundos chegaremos aí Com novidades das boas Oh oh Ele tá chegando Bom, a boa notícia é que eu recuperei o chapéu com o distintivo de aniversariante Não tinha uma faixa aqui? Que faixa? Surpresa! Tivemos um pequeno problema com raptores Não diga mais nada Obrigado pela dedicação Que delicioso Muito bom E adivinha quem vai ganhar o distintivo de aniversariante? E aí? Será que eu vou ganhar um distintivo de conquista também? E mais um De todos nós Ah Olha que filhotinhos mais fofos Isso é perfeito Muito obrigado Ah 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 Muito impressionante Valeu Pelo seu esforço Vou te dar um distintivo de domador de pteranodontes Como tá sempre tão preparado? E eu tenho mais uma surpresa Conheçam o nosso novo filhote de Parasaurolofo Parasaurobalofo? É isso? Parasaurolofolofogo? Ah Não É Parasaurolofo A cabeça deles é bem diferente Com um osso que vai até lá atrás E são herbívoros O que significa que comem plantas Ah Ele é tão fofinho Ah Ei Orson Você não ia dar banho nos filhotes hoje? Essa é uma longa história Herbívoro Herbí, Herbí, Herbí O herbívoro Plantas e verduras Gosto de comer O mais gentil entre os gigantes É você Herbí, Herbí, Herbí O herbívoro Agora os herbívoros Vamos conhecer Eles só comem plantas E muito altos são Qualquer verdura é comida Folhas e ramos também Agora vamos lá Descobrir quem é quem Sou lento e pesado Sou o estegossauro Meu cérebro é pequeno Como uma bola de ping-pong Com placas nas costas E uma cauda afiada Como qualquer planta Em toneladas Herbí, Herbí, Herbí O herbívoro Plantas e verduras Gosto de comer Sou o ultrassauro E meu pescoço mais longo é Minha grande cauda Me ajuda a me equilibrar Meu comprimento Mais de 35 metros é Dia e noite Muitas plantas Posso devorar Aí vem o triceratomes Que legal Com três chifres E uma cabeça Fora do normal Não como o carne Só plantas e verduras O tiranossauro rex Me acha uma gostosura Herbí, Herbí, Herbí O herbívoro Herbí, Herbí, Herbí O herbívoro Plantas e verduras Gosto de comer O mais gentil O mais gentil entre os gigantes É você Herb, Herb, Herbí O herbívoro Herb, Herbí, Herbí O herbívoro Plantas e verduras Gosto de comer O mais gentil entre os gigantes É você Herb, Herb, Herbí O herbívoro O herbívoro O herbívoro O herbívoro O herbívoro Guarda florestal Zoe Nós temos um problema As nossas coisas sumiram Eu sei E eu não acho nossos dispositivos E a pior parte É que alguém pegou meu lanchinho Né Foi a maga dos dispositivos Ou aqueles agentes Secretossauros Sinto cheiro de mistério Oi, é o guarda florestal Aaron aqui Oi, guarda florestal Aaron Como tá aí no Parque B? Ah, você sabe Estamos seguindo firmes Não perdemos nenhum Dos nossos dispositivos Ou todos os nossos pertences O guarda LB e eu Agradecemos muito Por todo o esforço de vocês Não é nada Literalmente nada Ei, mandamos uma coisa pra vocês Vão lá olhar Obrigada Acho que temos Que seguir o mapa Certo Uau É o nosso novo acampamento Isso é muito mais legal Que um acampamento É Parece uma estação completa Vem, vamos ver Ai 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 Uau Olha que demais Incrível Incrível Sauro Nossa O seu cabelo O que tem o meu cabelo? Ah Ele mudou de cor Mas como? Que tipo de mistério é esse? Haha, te peguei Uma pegadinha nova Uma pegadinha nova pra comemorar A nova estação dos guardas Esse sino dos ventos Muda a cor do cabelo De quem encostar nele Divirtam-se com carinho Guardas Florestais Aaron e LB Isso explica tudo É só uma pegadinha Ha Essa foi boa Cabelo novo de graça Eu aceito Mas esse puff Confortável Aquele computador irado E um sofá O sofá é meu Olha as nossas coisas Ah, foi pra cá que vieram Ah, o que que é isso? Surpresa De guarda florestal Aaron Ah Ah Nossa, quem fechou essa coisa? Pra trás Deixa comigo Deixa eu só pegar Meu mini garfo aqui Ahá Deve ser a prova de garfo Deve ter alguma coisa especial Que abra isso A menos que seja um truque Pode ser um truque Mas eu tenho que saber O que tem aqui dentro Mas o que foi isso? Bicudo O que você tá fazendo aqui? E por que tá vindo na nossa direção? Achei que fôssemos amigos Amelie deve querer alguma coisa Que tá aqui dentro A caixa de metal Aposto que ele foi atraído Pelo que tá dentro dela Eu sinto Cheio de folhas É, mas tipo Folhas suadas Maga dos dispositivos? Eu achei o seu QG Eu achei o seu QG secreto Bem Hackeei o sistema dele A gente tá nessa estação Faz tipo uns Dois minutos O que eu posso dizer? Eu sou rápida Ela é boa mesmo Talvez possa nos ajudar A abrir a caixa Nunca Que caixa? É essa caixa estranha de metal? Aposto que eu consigo abrir Mas só Se vocês me deixarem ver O que tem dentro da caixa E Quem sabe me dá ela Ver? Tudo bem Ficar? Não É isso que a gente vai ver É só me mandar a localização Que eu logo chego a ir Boa tentativa Mas não vai rolar Eu te encontro No cercado dos raptores Acabei de perceber Que eu esqueci De alimentar eles mais cedo Então você vai me ajudar Ai Tá bom Eu prefiro um desafio mesmo Vou procurar pelo seu novo cabelo Pelo range Não liga pro meu cabelo Só procura por mim Esse sino dos ventos É uma pegadinha E pintou meu cabelo Isso parece muito irritante Eu adorei Ai Tá bom Tanto faz Só me encontre Mad Você pode Eu cuido do range Do bico daqui Sem problemas Valeu Você é a melhor Ai Vamos Não Não me toca Tá legal Esse é o local do almoço Essa cor não combina com você É a minha cor natural Eu sei Tá legal Quer saber? Vamos antes que os raptores voltem Uau Tarde demais Oi Por que não comem o almoço, amiguinhos? Doe Eles devem querer o que tá nessa caixa Ei, nada disso Vem cá, volta Eu te protejo Não mesmo Eu vou ficar com essa caixa pra mim Ok Eu vou descobrir como abrir Em casa Tchau Mas, Olivia Guarda Florestal Mad Tá na escuta A Olivia fugiu pra área do tiranossauro Com a caixa misteriosa Ela quer escapar Mas tá indo pro caminho errado Entendi Eu te encontro lá Tá bom Câmbio e desliga A dinotransportadora Perfeito Espera Eu achei que essa fosse a saída Eu acho que eu fui pro lado errado Só espero estar no cercado dos herbívoros Eu te protejo Eu também Juntas É, isso Não sei como vocês lidam com esses dinossauros todos os dias Ah, muito treinamento Agora, como vamos saber se você não vai nos seguir até a nossa estação? Bem assim Ai, eu amo seu estilo Tá legal Nossa vez Um, dois, três Mesmo assim eu vim parar no mesmo lugar Pra onde você mandou a Olivia, afinal? Pro Alasca Madi Que foi? Ela não vai nos incomodar por um bom tempo Tá legal Acho que eu vou jogar essa caixa Pela janela É E esse sino Olha, um controle Ups Você faz as honras É um ovo de Raptor E umas folhas Tem um bilhete Este ovo de Raptor é especial e precisa de cuidado Nós o embalamos em algumas plantas e minha camiseta velha Obrigado pela ajuda, Aaron e LB Não é à toa que os Raptores queriam a caixa Eles sentiram o cheiro do ovo O Bicudo devia querer comer essas plantas dentro dela O cheiro é bem forte É Ou eles sentiam o cheiro do velho amigo dele O guarda florestal Aaron Eles devem ter ido atrás de vários dinossauros Porque isso aqui tá precisando de uma água Isso é muito legal Ei, você de novo? Como hackeou o nosso sistema do Alasca? Andã Eu sou muito boa nisso Tão boa Que eu fui aceita em uma faculdade de tecnologia Então eu não vou ver vocês por muito tempo Isso Quer dizer Vamos sentir sua falta Mas não vamos contar pro guarda florestal Darren Ele é recusado nessa faculdade todo ano Ninguém pode bater a maga dos dispositivos Foi mal Foi a última vez Eu tô impressionada por vocês terem conseguido sozinhas Eu ensinei bem Guardas florestais Escuta Maddy Você pode me mandar pra faculdade de tecnologia? Eu deixei a minha pistola em casa E minha mãe tá fazendo a minha mala Não precisa me pedir duas vezes Ihá Ai meu Deus A gente tá mesmo livre da maga dos dispositivos? Por enquanto Isso! Isso! Finalmente! Vai fazer falta Beleza Vamos levar o ovo pra área dos raptores Entendido Eu tô pronta pra ação Ai! Eu tô pronta pra aí Obrigado.